O próximo programa é livre para todas as idades. Veja agora no Jornal da TVTC. Eleições 2016. Não tem decisão sobre cassação de candidatura a prefeito em São Mateus. Pesquisa Futura aponta vantagem de Daniel da Açaí em todas as classes sociais. Na reta final da campanha, Tico faz comício na praça e caminhadas em Pinheiros. E Irací vê necessidade de choque de gestão na futura administração em Montanha. E tem um destaque policial. Ladrões trancam o casal no quarto, fazem a limpa na casa e fogem com o carro das vítimas. Quarta-feira, dia 28 de setembro. O Jornal da TVTC está no ar. Boa noite. Com desempenho equilibrado em todas as classes sociais, o candidato a prefeito Daniel da Açaí, do PSDB, aparece na pesquisa eleitoral do Instituto Futura, com larga vantagem sobre os dois adversários. Na classificação social, dentro da menção estimulada de votos, a pesquisa do Instituto Futura mostra Daniel com 58,7% na faixa de classes D e E, 43% na classe C e 51,5% na faixa AB. Os melhores desempenhos de Freitas e Carlinhos estão na classe C, com 19,5% e 21,1% respectivamente. Também na classificação por escolaridade, o empresário Daniel da Açaí mantém larga vantagem sobre os dois adversários, registrando 42,4% no ensino superior, 52,5% no ensino médio e 56,4% no fundamental. Depois de Daniel, o segundo melhor desempenho na faixa de ensino superior é do candidato Carlinhos Lírio, com 18,6%, bem distante do primeiro colocado. A intenção de votos em Freitas e Carlinhos, nos três níveis de escolaridade, varia de 13,1% a 18,6%. A pesquisa foi realizada nos dias 23 e 24 deste mês, nas zonas urbana e rural de São Mateus, com 400 eleitores a partir de 16 anos de idade. Está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número S-03675-2016. Conforme o jornal da TVTC mostrou ontem, considerando apenas as intenções de votos válidos, Daniel alcança 63%, bem distante de Freitas, do PSB, que aparece com 20%, e de Carlinhos Lírio, do PSD, com 17%. E ao contrário do que propagam panfletos distribuídos em redes sociais, não tem nenhuma decisão de cassação de candidatura em São Mateus. Paloma Tomás. Não há nenhuma decisão da Justiça Eleitoral sobre cassação de registro de candidato a prefeito de São Mateus. E a distribuição de panfletos nas redes sociais, que começou na terça-feira à noite e continuava hoje, inclusive com a falsificação de um site de notícias, está sendo denunciada como tentativa de golpe contra a vontade popular e fraude contra a Justiça Eleitoral. Nesta tarde, ao sair de uma reunião com auxiliares aqui do cartório eleitoral, a juíza Aline Moreira Souza Tinoco disse à rede TC de Comunicações que o Tribunal Regional Eleitoral vai emitir uma nota oficial sobre o assunto. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. Destaque do plantão policial. A polícia militar registrou um roubo em residência no Córrego do Chiado, zona rural de São Mateus. A repórter Paloma Tomás volta agora com as informações a respeito. Segundo a polícia militar, três homens armados cortaram a cerca da propriedade rural que fica no quilômetro 6 da rodovia São Mateus, Nova Venécia. Eles quebraram os cadeados da grade e arrombaram a porta. Dentro da casa, renderam o casal e em seguida prenderam as vítimas no quarto. Os ladrões levaram R$ 70 em dinheiro, alimentos e outros objetos. De acordo com a PM, os criminosos fugiram com o carro das vítimas, mas abandonaram o veículo a alguns metros do local do roubo. Populares disseram à polícia que nas últimas semanas tem sido frequentes os roubos na região dos quilômetros. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. Obrigado Paloma e veja agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Não deve chover. Temperatura mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Nova Venécia, o dia será de sol. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. Veja a seguir. Irací vê necessidade de choque e digestão na futura administração em montanha. Alô rapaziada, eu sou o Cícero do Dr. Silvano e Companhia. E vou estar junto com o Silvinho Braublau e a Belar Lada do Miquinhos Amestrados. Aí com o RPM também do Sama Rock Festival. Dia 29 de outubro. Conto com a sua presença lá. Valeu! Muitas mãos, muitas mãos são hoje. Trabalho com o patrão. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio. Muito mais qualidade. Muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. A candidata a prefeita, Irací Baltar, do DEM, afirma que já visitou em torno de 98% das casas em montanha. Ela disse que percebeu que as carências aumentaram vertiginosamente nos últimos anos. Por isso destaca que afirma que quem for eleito no domingo precisa fazer um choque de gestão na administração pública municipal e ter responsabilidade com os mais pobres. Irací fez questão de frisar que em todas as visitas e atos políticos sempre foi acompanhada do vice Alan Johnny. Destacando que a caminhada da chapa é de união e esperança. Hoje, Irací fez caminhada no bairro Alcebíades e agora à noite estava marcada a concentração no bairro Palinha. Amanhã estão programadas visitas em Vinhático durante o dia e à noite acontece o comício da campanha na Praça Oswaldo Lopes. Último comício em frente ao Banco do Brasil às sete da noite. E o vice-governador César Conago pediu o voto de confiança do eleitor no candidato a prefeito Floresvaldo Clípeu, o Flor, do PMDB, para a mudança de Jaguaré. Conago fez caminhada no centro comercial jaguarense ao lado de Flor e do ex-prefeito Evilásio Altoé. O vice-governador César Conago percorreu com entusiasmo a avenida 9 de agosto e reforçou que Flor tem o melhor perfil para administrar o município de Jaguaré e fazer as mudanças necessárias. Ele tem caráter, ele tem perfil de homens sérios na sua formação, né? A sua competência de gestor de desenvolvimento, a sua competência de dar conta do recado, de organizar o setor público e de cuidar da cidade. Eu preciso de gente que tenha competência e seriedade. O Flor encaixa nesse perfil. Por isso que eu tenho certeza que o povo de Jaguaré, cansado de algumas rasteiras, cansado de algumas coisas, quem sabe que na época da campanha vem uma mentirada sem tamanho, não vai se deixar se iludir. Flor está aqui há muitos anos, o Flor é muito conhecido, o Flor é uma pessoa que as pessoas acreditam, têm credibilidade e podem confiar. Ele fará uma boa prefeitura. O município tem que ter gente honesta, gente de mãos limpas, gente que seja correta com a população e com o contribuinte, devolvendo o seu imposto e, principalmente, organizando os setores estratégicos para o desenvolvimento. Seja o campo da saúde, que é fundamental, seja o apoio ao agricultor rural, porque isso aqui vive muito da economia rural, principalmente do café, mas também da fruticultura. E a paz no campo, retornar à segurança no campo é fundamental. E, principalmente, você ter um olhar de amor, de carinho para a área da assistência social, para a área da educação e da criança. Ou seja, nós precisamos de alguém que cuide da cidade, cuide de um modo geral e que cuide do seu dinheiro. Cuide do seu recurso, fazendo com que Jaguaré desenvolva, ande para frente e avance no sentido de trazer o desenvolvimento, a paz e, acima de tudo, a qualidade de vida para o nosso povo de Jaguaré. O candidato a prefeito, Flor, defende a assistência digna às famílias e aos produtores rurais e condena a compra de votos. Ele diz que o apoio recebido do vice-governador aumentou ainda mais a confiança na vitória. Eu recebo o apoio do nosso governo, do Estado, com muita seriedade e competência, do Evilásio. O Evilásio é um companheiro que vai para a luta comigo, eu tenho certeza que ele vai até o fim e nós queremos ganhar eleições em Jaguaré, mas ganhar com dignidade, com a seriedade, com compromisso com o povo de Jaguaré. Nós precisamos governar para o povo, não é para certas pessoas, mas com o povo de Jaguaré. E o Flor quer governar com seriedade e com competência, com as mãos limpas, entrar na prefeitura com as mãos limpas e sair com as mãos limpas, com seriedade e com muita honestidade. É o compromisso que eu faço com toda a população de Jaguaré. O ex-prefeito Evilásio Altoé destacou a importância do povo jaguarense eleger flor. É tudo que Jaguaré precisa. O comércio de Jaguaré, o produtor de Jaguaré, o trabalhador de Jaguaré, as mulheres de Jaguaré estão revoltadas com esse governo. Um governo que se esconde, um governo que não entra pela porta da frente, um governo que mente, um governo que fala de um produtor, um governo que não tem palavra. Nós precisamos botar o governo forte, botar um homem no comando de Jaguaré, que Jaguaré está ficando pobre. Jaguaré está quebrando, Jaguaré não tem mais leite para as crianças. Jaguaré não está atendendo todas as crianças com deficiência especial na pestalose. O homem do campo está perdido, o homem do campo está invadido pelo crime. Não tem mais segurança. Vamos cuidar de Jaguaré, minha gente. O Hemocentro de São Mateus já realiza a triagem clínica para doadores com suspeita de dengue, zika vírus e chikungunha. O Hemocentro Regional de São Mateus já realiza a triagem para doadores com suspeita de dengue, zika e chikungunha. A assistente social Janaína Trindade Damasceno Bruno disse que em caso positivo, o doador fica inapto a doar por um mês. A triagem para dengue já existe desde o início. No cadastro, durante a triagem clínica, é feita pergunta, questionamento sobre suspeita ou confirmação. Se a pessoa estiver suspeitando que teve dengue, zika ou chikungunha, ela fica inapta para a doação por 30 dias após a melhora do quadro. Se for dengue hemorrágica, o tempo de espera para a nova doação é de seis meses. Conforme o Portal Brasil, doadores de sangue passarão, a partir de agora, por uma triagem clínica específica para a prevenção da transmissão de zika e chikungunha por meio de transfusão de sangue. O questionário clínico realizado antes da doação traz questionamentos como se o doador teve sintomas ou foi diagnosticado com uma das doenças ou se esteve recentemente em locais considerados de risco. A medida para a triagem de zika e chikungunha está prevista numa nota técnica assinada pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde no dia 12 de setembro. Janaína disse que esse tipo de triagem específica ainda não foi implantado no hemocentro. Os nossos doadores, assim, quando tem alguma suspeita, eles já não vêm doar, né? Já sabem que precisa esperar um tempo, eles já aguardam e vêm já saudável. O Hemocentro de São Mateus realiza coleta de sangue, cadastro para doação de medula óssea e atendimento a pacientes hemofílicos. De acordo com Janaína, são realizados uma média de 400 atendimentos quando ocorrem ações externas. Ela lembra os requisitos necessários para ser um doador. Pessoas entre 16 e 60 anos para a primeira doação. Se já for doador, pode doar até 69. E de 16 a 18 tem que ter autorização de um responsável legal. Tem que estar com a saúde boa, né? Não ter tido febre, nem resfriado nos últimos 15 dias. Ter dormido bem, ter se alimentado bem. Então, qualquer pessoa que esteja saudável pode vir ao Hemocentro e fazer sua doação de sangue. O benefício é se sentir bem, né? Por estar ajudando ao próximo. E hoje em dia tem alguns serviços, alguns locais que você consegue desconto por ser doador de sangue, tipo cinemas, shows, você tem desconto. E em questão de trabalho, né? Para quem doa, recebe o atestado daquele dia. O agente contábil, Lohan Negres Ronk, doa sangue regularmente. Ele estava com o grupo do escritório no qual trabalha. E acredita que a doação coletiva motiva ainda mais. Lohan acredita que o gesto ajuda a salvar vidas. A qualquer momento, alguém pode estar precisando. E a gente é uma pequena ajuda que a gente pode dar para a pessoa. É essa. Qualquer lugar no país, né? O pessoal às vezes tem medo, fala que dói, mas é tranquilo, não demora. E é importante, né? Então, doer um pouquinho não faz mal. O Hemocentro de São Mateus fica na rodovia Otovarino Duarte Santos, ao lado do Hospital Roberto Silvares. E funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã, até meio-dia e meia. O telefone de contato é 3767-7959. Repito, 3767-7959. E você vai ver depois do intervalo, na reta final da campanha, Tico faz comício na praça e caminhadas em Pinheiros. Este mês, o CEP São Mateus comemora o 35º aniversário. E quem ganha presente é você. Indique um amigo para ser um associado e ganhe um mês de isenção de mensalidade. E aproveite as promoções semanais, que vão dar muitos descontos em nossas atividades. Sempre estimulando a integração comunitária. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do Estado. Alugamos espaço para o seu evento. CEP São Mateus, 35 anos. Sua melhor opção em nazer. Seja um associado, você também. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia. Cofrio, sabor a toda prova. E aí galera, no Papo Reto, conhece algum programa de TV que fala sobre esportes de ação, saúde e meio ambiente? O que está assistindo aí? Bora conhecer? O estilo alta frequência. Um novo conceito de esporte de ação, visando qualidade de vida e consciência ambiental. Alta frequência! Aqui na MGT Coloque suas ideias no papel. E a gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto 3763-4346 Se você procura emprego, fique atento às oportunidades do Cine de São Mateus. O Cine tem vagas para auxiliar administrativo para pessoas portadoras de deficiência, auxiliar administrativo, cabeleireiro, cortador de roupas, chapeiro, confeiteiro, cozinheiro, marinheiro auxiliar de convés, nutricionista, professor de espanhol, trabalhador rural para pessoas portadoras de deficiência, vendedor externo e vendedor de picolé. O Cine de São Mateus fica na Casa do Cidadão em frente à Igreja Velha, no centro da cidade. O telefone de contato é 3763-2706. Na reta final da campanha em Pinheiros, o candidato a prefeito Tico Ganho, do PMDB, realiza comício amanhã às 7 da noite na Praça Baiana, no centro da cidade. Faz caminhadas, reuniões e corpo a corpo nos bairros. Em entrevista à Rede TC, o candidato disse que faria comício hoje à noite, junto com o vice B do Sobrado, no bairro Santo Antônio. Tico avaliou que a campanha está muito boa e enxerga que o momento é favorável à eleição dele. Se confirmada a vitória nas urnas, o candidato afirma que buscará, logo após a eleição, agilizar a transição de governo. O candidato afirma que entende o momento de crise que o país atravessa, mas pondera que a situação em Pinheiros está pior. Segundo Tico Ganho, é necessário enfrentar o cenário desfavorável para minimizar os problemas logo no início da administração. E a comissão julgadora do prêmio Projeto MPT na Escola 2016 Educação, Cultura e Arte no Combate ao Trabalho Infantil, selecionou os trabalhos de 30 estudantes de escolas da rede municipal que desenvolvem atividades do projeto. Cada um deles será premiado com uma bicicleta. A organização agora define os detalhes da entrega dos prêmios. O concurso é realizado pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Consiste na seleção e premiação das melhores atividades escolares sobre Direitos da Criança e do Adolescente, Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente, produzidas pelos alunos das escolas que participam do projeto MPT na escola. Cada escola participou das seis modalidades, sendo duas atividades de cada modalidade para cada turno. Na categoria Desenho e Pintura, cinco alunos foram selecionados com melhores tarefas escolares sobre o tema. Eles são das escolas Córrego do Milanês, Golfinho, Professor Erinéa Lima Oliveira, Valério Cose e Mercedes de Aguiar. Na categoria Frase, sete alunas foram selecionadas, duas delas da Escola Professora Erinéa Lima Oliveira. O concurso escolheu cinco alunos na categoria História em Quadrinhos. Na lista ao lado, as professoras orientadoras. Na categoria Poema, houve a seleção de sete alunos. Quatro são da Escola Córrego do Milanês. Em Memórias Literárias, houve cinco tarefas escolares definidas como melhores. Duas alunas foram selecionadas na categoria Crônicas e também serão premiadas. O Jornal do TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br.videos. Uma boa noite para você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL